E a Polícia Ambiental de Rio Preto, em conjunto com o GAECO, deflagrou hoje, gente, uma operação de combate ao uso e manutenção criminosa de armas de fogo e caça de animais silvestres. Segundo a Polícia Ambiental, pessoas envolvidas com posse, porte, comércio e adulteração de armas de fogo e munições, além dos crimes de caça, foram presas em Ibirá e Paraíso, cidades da região de Rio Preto. Dez armas foram apreendidas.